Olha quem chegou! Eu! 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 Diego Jovino! E aí, negado, como é que vocês estão? Eu tô muito bem! E antes de começar o vídeo, eu já tô agradecendo a todo mundo que tá deixando o like. Já vai deixando o like aí no início. Quero agradecer também a todo mundo que o quê? Que tá comentando. Gente, que comentário gostoso esse de vocês. Tô respondendo tudinho. Agradecer também a negado que tá aqui compartilhando nas redes sociais o vídeo divulgando cada vez mais o meu canal que tá quase chegando a 2 mil inscritos graças a vocês. Aê! Mas vamos deixar de conversa o passo de hoje é sobre... 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 Sobre ônibus, negado. Na verdade, é uma indignação que eu tenho a falar sobre algo que aconteceu comigo no ônibus, numa tragédia nacional do mundo dos ônibus. Na verdade, isso não aconteceu só comigo, não. Foi comigo e com essa pessoa aqui. Minha Nossa Senhora, a bichinha tá sofrida até hoje. Eu vou contar essa história, gente. Sente lá, vai. Tem que se recuperar desse trauma. Porque não dá não, filho. O que aconteceu foi a tragédia de ônibus do mundo. Eu sempre fui um frequentador de ônibus. Mas isso daí, meu filho, foi a primeira vez. Só eu lembro que é a primeira vez que eu andei de ônibus. Você tem um ritual. O primeiro ritual do ônibus, menino, é passar por debaixo da catraca. Pronto, você é criança, é o seu primeiro ritual do ônibus. É o batismo do ônibus. É o quê? Passar por debaixo da catraca ali, se arrastar, torcer para o ônibus. Não dá uma freada. Porque se der uma freada, menino, vai para lá perto do motorista. Eu lembro que quando criança, eu tinha vontade de vomitar, menino. Quando eu entrava no ônibus, sentia aquelas catigas de fumaça, de não sei o quê, da natureza dos ônibus. Eu não aguentava, não. Eu só queria sentar perto da janela. Se eu não sentasse perto da janela, meu amigo, era sagrado eu... Botar os bofos para fora. E o que a mãe fazia para mim não vomitar? Dar um limão para me cheirar. Essa técnica, eu não sei de onde é que ela tirou, mas funcionava. Eu cheirava o limão, e não sentia o cheiro da catiga do ônibus. Sentar na janela, para mim, era uma maravilha, menino. Só não podia botar a cabeça e o braço para fora. Senão a mãe dizia logo. Menino, não bota esse braço para fora. Não sei, vai passar o ônibus, vai arrancar o seu braço, vai arrancar a sua cabeça. Vai ouvir sem passar no jornal um dia desse. Viu? Carregou o menino, arrancou o braço dele, bateu no posto, não sei o quê, arrancou o corpo do menino. Estou de a metade para fora. Sim, mas voltando aqui, eu disse que ia contar uma história para vocês, e ainda não contei até agora, porque eu estou enrolando aqui, porque eu estou contando minhas outras experiências de vida, que eu tive dentro do ônibus, porque eu ainda estou indignado com isso, que aconteceu e eu vou contar já já. Pense em outra coisa horrível, é a freada de ônibus. Ônibus lotado, deu aquela freada? Já vem junto com a famosa frase. Ei, seu motorista, anda a gente, não é jumento não, baitinga. Sim, gente, voltando aqui para a história, eu e minha namorada, a gente foi lá para o centro de Fortaleza, a gente pegou o famoso ônibus Cidade dos Funcionários. Ah, ônibus demorou um pouquinho, a gente subiu, ficou ali na parte de trás do ônibus. Pois é, aí ficamos ali sentados, na parte de trás do ônibus, todo mundo sabe que a parte de trás do ônibus, é a parte que mais treme, e se passar uma lombada, o cidadão dá um pulo. Gente, eu tenho 300 anos de ônibus, aí muitos pulam assim no ônibus, assim ó, puu, ela está ali sentada ali atrás, e puu, você fica até com um pouquinho de raiva, mas nesse dia, gente, eu e ela, estava num momento romântico, vem cá, nós estávamos assim, vem, oi amor, pois é, a vida, estava com os braços juntos assim, estava pensando na vida, estava pensando na vida, pensando na vida, no ônibus, você está na parte de trás, gente, o homem passou numa lombada, e essa menina aqui, mas é, gente, eu fui alto, gente, eu fui muito alto, mas essa menina, pelo amor de Deus, ela subiu, foi a subida, ela subindo, e eu, vai menina, volta aqui, menina, vem cá, gente, o trocador ficava olhando para cima, olhando o nosso voo rasante, a bunda no chão, ela passou uns 3 minutos para ela cair, porque ela subiu tão alto, demorou, demorou uns 3 minutos para ela cair, ela lascou a bunda assim no banco, olhei para a cara dela, morto e preocupado, ai meu Deus, o que foi que aconteceu, e ela, e eu sério, e ela, gente, a criatura ficou rindo da situação, eu morro de preocupado, pelo amor de Deus, minha filha, não vamos ficar mais aqui atrás não, vamos passar isso aqui logo, eu que não vou ficar aqui para dar outros pulos desses não, se eu quiser pagar a moção, eu vou para o Golden Park, vou para o Beto Carrero, essa é minha indignação, gente, ô seu motorista, vamos prestar mais atenção, pelo amor de Deus, não faço mais, não faço mais ninguém mais voar dentro do ônibus não, pelo amor de Deus, se você assistiu, já vai deixando o seu maravilhoso like, o seu like massa, muito obrigado pelo like, então gente, já vai deixando o like, quero ver, menino, fala de beijo, quero agradecer a todo mundo que está comentando, galera, vai sempre comentando aí, compartilha nas redes sociais, comente alguma situação de ônibus que você já viveu, uma situação parecida, uma situação sofrida, muito obrigado por interagir sempre, eu vou estar aí respondendo, viu galera, pode comentar que eu vou estar respondendo, então é isso, muito obrigado e tchau! 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 Tchau!